Por volta das 2 horas e 45 minutos dessa madrugada, os moradores da residência da Rua das Violetas no Jardim Verão em Sarandi dormiam tranquilamente quando foram acordados de sobressalto com a mulher pedindo socorro aos gritos. Marlida Silva Adão, 29 anos, pulou a grade da frente da residência e passou a gritar por socorro insistentemente. Segundo contou a mulher, dois homens tentaram agarrá-la e agredi-la, forçando-a a pular a grade da casa e gritar por socorro como única saída para escapar da violência. Assustados e sem entenderem bem a situação, os moradores chamaram a polícia militar que enviou a equipe comandada pelo sargento Manhães para atender a ocorrência. Exatamente, mais orientação, uma vez que a comunidade que estava presente aqui, os amigos aqui, já estavam cuidando dela, a polícia militar chegou aqui mais para orientar ela, isso aqui não é casa de polícia, está com problema de repente aí, mas é outro problema, não é problema, é de saúde, está assustado, mas a polícia militar está aqui para a segurança. A polícia militar, a população pode contar com o trabalho da polícia militar para servir e proteger também. Exatamente, a polícia militar sempre junto com a comunidade, sempre apoiando e apoiada pela comunidade, e aí prestando serviço, uma parceria.